Rodolfo já pode ser eliminado do Big Brother Brasil, porque na verdade ele já é o campeão da edição Eu vou explicar tudo isso pra você, é inacreditável o quanto ele já ganhou só de ele estar lá dentro do Big Brother Vou mostrar isso tudo pra vocês, roda a vinheta A outra hein bonito, bom eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like, estamos voltando aí com os vídeos diários, então deixa o dedo no like Isso é muito importante para o nosso canal e nos incentivar a continuar trazendo esses conteúdos maravilhosos pra vocês E se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Ó, vou deixar no primeiro link aqui o nosso segundo canal, que é o canal de podcast Onde a gente faz entrevista com personalidades da música, o último foi um compositor muito conhecido Bom lá, ele tem muita história massa pra contar, ele falando do início como o Maia Mareza conheceu a Marília Mendonça Como que é com o Poco, a Marília Mendonça, é sensacional, vou deixar o primeiro link aqui na descrição Bom turma, podemos dizer que o Big Brother Brasil é o principal programa de audiência da TV brasileira E muitos cantores que foram convidados ficaram com o pé atrás de entrar no programa ou não Um dos casos foi o Gustavo Mioto que recusou o convite do Big Brother Brasil Não sei se ele ficou com medo, não sei o que que acontecia Muita gente falou, quando o Rodolfo topou, seria uma boa Outras pessoas falaram que não seria uma boa pra dupla, porque ele poderia se queimar Mas como você vai se queimar sendo uma pessoa verdadeira, sendo uma pessoa íntegra Como o Rodolfo está sendo lá dentro Ele não é aquele cara que fica brigando com qualquer pessoa Ele não fica caçando confusão, ele fica ali na dele Quando acontecem as coisas com ele, ele vai lá pontualmente Como o Gil fica na cabeça do Rodolfo aí, né, pra quem tá assistindo Ele fica com aquela tranquilidade dele, aquele jeito simples de ser E ele é pontual e verdadeiro E o Rodolfo, ele é conhecido para os fãs sertanejos como nós, né A gente sempre acompanha aí a dupla Israel e Rodolfo Eles que tem sempre, todo ano eles vêm com um repertório impecável Mas podemos dizer que eles não são uma carinha carimbada do grande público O grande público, a massa ali, que só conhece Gustavo Lima, Marília Mendonça, Mayari Marais, Henrique Juliano Podemos dizer que esse público não conhece Israel e Rodolfo O Rodolfo entrando no programa foi uma mudança meteórica Uma diferença absurda o que aconteceu com a carreira de Israel e Rodolfo Eu vou explicar tudo isso pra vocês Comercial de 30 segundos na Globo No intervalo do Big Brother Brasil, que é o principal horário atual da Globo É aproximadamente 580 mil reais Imagina um cantor ficar neste programa mais de 60 dias Fazendo a sua propaganda, cantando a sua música ali Durante todo esse tempo Ainda mais nos principais pontos, nos pontos estratégicos Que é em prova de líder, resistência, ele tá cantando a sua música Todos os integrantes cantando Isso acaba gerando VT, as pessoas indo atrás da música O Rodolfo ganhou um líder Onde a primeira música que tocou na festa foi Batom de Cereja Foi o pico maior assim de Rodolfo lá dentro da casa Todos os integrantes dançando Mas é inacreditável o quanto ele ganhou O prêmio do Big Brother Brasil, pra quem for campeão É um milhão e meio de reais Todo mundo tá especulando aí que, no caso, vai ser a Juliette Eu sei que o Rodolfo, ele não vai ser campeão do Big Brother Brasil Mas até o momento ele já passou mais de 60 dias na casa Isso já foi muito importante Não só financeiramente, pra carreira profissional do Rodolfo Que, no caso, é a dupla Israel e Rodolfo Eu não tenho dúvidas que quando voltar o show A dupla Israel e Rodolfo não vão estar no mesmo patamar Já será outro patamar É a curto prazo que foi bom pra dupla Israel e Rodolfo Isso foi pra carreira de Israel e Rodolfo Que agora eles podemos dizer que ele já está Ele já ultrapassou aquele segundo escalão ali do mercado sertanejo Ele já pulou pro primeiro escalão, eu não tenho dúvidas alguma Mas já pensando a curto prazo Durante ele estar lá dentro do programa Big Brother Brasil Já foi suficiente pra ele ganhar mais que o prêmio do Big Brother Brasil E eu vou mostrar isso pra vocês aqui Bom, turma, Israel e Rodolfo gravaram, ano passado, um novo DVD Onde a gente acabou participando A gente foi lá, conferir como foi o DVD Mas eu agradeço ao Rodolfo, ele que acabou convidando a gente Pra ir lá acompanhar a gravação de DVD Que foi aqui em São Paulo, inclusive a gente já fez um resenhando sobre este álbum Que está maravilhoso Inclusive só saiu o volume 1, hein? Confere o card aqui que a gente fez o resenhando Então este álbum do Israel e Rodolfo Que foi lançado este ano Quando ele entrou no programa Depois de ele entrar no programa Acabou lançando a música Batom de Cereja Que cobriu a música Só de Sacanagem Inclusive eles saíram com a música Só de Sacanagem Porém a Batom de Cereja veio em segundo E veio engolindo, né? Com aqueles números estratosféricos Tanto em TikTok, tanto em dancinha no TikTok Instagram, Spotify, YouTube Vou mostrar pra vocês Bom, o YouTube paga aproximadamente 0,00022 Lembrando que o YouTube é a plataforma que mais altera esses valores Um exemplo, o CPM aqui do meu canal Tá 0,0015 A gente colocou 0,0022 Pra ter uma base mais ou menos Tudo bem? O Spotify, ele sim Paga 0,00397 cents Né? No caso em dólar É muito pouco Apple Music paga muito mais que o Spotify Paga 0,00783 A Deezer paga 0,00624 Cada um deles paga isso por play Pegando os números do último álbum do Israel Rodolfo Desse álbum atual da dupla Batom de Cereja está atualmente com 76 milhões Só de Sacanagem com 15 Fulana 3,2 Se Namorarem Estraga 2,8 Maior Sofredor 2,3 Comigo 1,6 Você tá devendo todo mundo 1 milhão Prego Navaiana 800 mil E Medo 800 mil No total 103 milhões de visualizações Só no YouTube Calculando com o que o YouTube paga Ele vai ganhar aproximadamente 22 mil dólares Vamos usar o dólar como 5,50 Só no YouTube ele ganhou 121 mil reais Já indo pro Spotify Só pra você ver a diferença de valores O Spotify, ele tem batom de cereja com 39 milhões de plays Só de Sacanagem 12 milhões Maior Sofredor fulana E Se Namorar Estraga todos com 1 milhão de plays Medo com 700 mil plays Você tá devendo todo mundo 800 mil plays Prego Navaiana 700 mil plays E Comigo 1,1 Milhões de plays Totalizando 57 milhões de plays Só no Spotify A dupla Israel Rodolfo rendeu 226 mil dólares Isso mesmo Calculando 5,5 Eles ganharam em reais 1 milhão 243 mil reais Só no Spotify E aí resumindo Na Apple Music Aproximadamente 32 milhões de plays Eles fizeram aproximadamente 250 mil dólares Que seria 1 milhão 375 reais Na Deezer 30 milhões de plays Aproximadamente 187 mil dólares Seria aproximadamente 1 milhão e 28 mil reais Somando tudo A dupla Israel Rodolfo É uma média que tá turma Rendeu só das plataformas digitais 3 milhões 767 mil reais O prêmio do Big Brother Brasil É 1 milhão e meio Em 60 dias Ele fez esse sucesso Absurdo É lógico que as músicas são muito boas Até porque a Poca tá lá dentro Projota tá lá dentro Karol Conká tá lá dentro E não fez o sucesso que fez O Rodolfo Lógico que o perfil dele verdadeiro O perfil dele lá dentro do Big Brother Mostra também Todo esse carisma que as pessoas estão tendo Pelo Rodolfo E por suas músicas É lógico que não vai Os 3 milhões e 767 mil reais Pro bolso do Israel Rodolfo Eles são da gravadora Som Livre É uma das principais gravadoras Que acaba recolhendo Uma porcentagem mais alta Perante as outras gravadoras Dos seus artistas Por exemplo O nosso canal aqui Que está na OneRPM Ele A OneRPM fica com 30% Dos nossos rendimentos Então E a gente não tem Spotify Não tem nada Então a gravadora normalmente Pega uma porcentagem ainda maior Do que uma OneRPM Que é uma distribuidora digital Porém de 3 milhões Quase 4 milhões Eu tenho certeza Que ele já ganhou Muito mais Do que o Big Brother Brasil Vai pagar Provavelmente Pra Juliette E aí turma O que vocês acharam deste vídeo A gente tentou explicar Muito bem aqui O que o Rodolfo O Israel Rodolfo Acabou ganhando Nas plataformas digitais E também Como isso foi bom Pra carreira da dupla Pro Rodolfo também O que vocês acharam deste vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Marcando um botãozinho vermelho E aí Três Tchau, tchau Tchau